Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 11 versículo 25 a 27 Naquele tempo Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo ó Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos E as revelaste aos pequeninos Sim Pai, porque assim foi do teu agrado Todo mundo foi entregue por meu Pai E ninguém conhece o filho senão o Pai E ninguém conhece o Pai senão o filho Aquele a quem o filho o quiser revelar Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada Há coisas de Deus Mistérios de Deus Que somente os pequeninos podem senti-los ou vê-los Quantas pessoas com experiências belíssimas de Deus E eu peço a elas Olhem, tome cuidado Para quem fala sobre isto Quer dizer, foi uma experiência que a pessoa teve Foi uma experiência de Deus que a pessoa teve E as vezes ela quer compartilhar com alguém Mas esse alguém não é merecedor disso Por isso que eu digo, tome cuidado Para quem você vai falar isto Sabe por quê? Porque conforme a pessoa Ela vai achar graça Ou ela vai zombar Ou ainda sair falando coisas por aí Jesus pôs-se a dizer Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu E até porque escondeste essas coisas Aos sábios entendidos E as revelaste aos pequeninos Agora falando entre nós Você e eu somos estes pequeninos? Quem são estes pequeninos? Meu prezado, minha prezada Hoje tem valor quem tem poder O poder Hoje tem valor quem tem riquezas Quem pode aproveitar Quem pode gozar a vida Hoje tem valor quem produz O mundo, ele é tocado por esses valores E geralmente quem pensa assim E quem age assim Não é, não faz parte desse grupo dos pequeninos Para o Senhor Jesus Os pequeninos não tem poder Não tem riquezas Não consegue produzir As suas vidas Ao invés de aproveitarem o sofrimento Tem pessoas que a vida dela não é de fácil É vida difícil Essas são uma das características dos pequeninos São pessoas humildes Pessoas muito simples Nascemos e vivemos numa sociedade competitiva Competitiva da beleza Competitiva do status Competitiva das coroas Dos cargos elevados Dos carros do ano Se eu puder chegar Com meu terno Com aquela roupa que destaca Me mostrar Que eu sou diferente de todo mundo Hoje é a sociedade assim Essas ideias que passam por tudo E por todos Inclusive as nossas igrejas As nossas igrejas Eu digo nossas igrejas Católica e evangélica Infelizmente Isso acontece também Entre nós os membros Infelizmente O pequenino ou humilde tem consciência De que sem Deus não somos nada Se com Deus as coisas são difíceis Sem Ele é pior O pequenino sabe que Alguém por melhor que esteja Sem Deus Uma hora afunda Não é porque Deus quer Tudo que se constrói Sem Deus cai Tudo que se constrói Cai Sem Deus Sem Deus não importa A altura que chegou Mas acaba caindo O pequenino sabe Que não somos nada sem Deus Agora o orgulhoso Ele não percebe isto O orgulhoso não percebe isto O orgulhoso ele olha para si mesmo Ele é egoísta Para ele O outro é escada Porque ele gosta do poder E quando ele tem pessoas Que ele pode ser Fazer ideias Dessas pessoas Submissas a ele Então ele usa essas pessoas Porque os seus projetos São outros Não é Deus Não é Jesus Cristo Seus projetos são outros Seus valores são outros E um orgulhoso E um orgulhoso não aceita E nem compreende Porque o outro consegue E ele não O orgulhoso é egocêntrico Ele gosta e quer ser O centro de tudo e de todos E ainda de certa forma Ególatra Quer dizer Ele adora a si mesmo E quer ser adorado Quer ser adorado Os pequeninos Que o Senhor Jesus nos fala Não são tanto Pela inocência Ou perfeição moral Mas sim Por serem símbolo Da fraqueza Daqueles sem pretensões De poder Seja na igreja Ou fora Do pobre Marginalizado Das pessoas vazias De si mesmo Meu prezado Minha prezada Vamos pedir a Deus A virtude da humildade A humildade liberta você Liberta a mim Da autossuficiência Afastando-nos Da idolatria De nós mesmos Quando saímos Do nosso egoísmo Assim podemos Então louvar E bendizer a Deus E servir o outro Louvado Seja o nome Do Senhor Jesus Para que sempre Seja louvado